Olha, pela primeira vez, Sergipe atingiu a liderança no ranking dos estados com mais mortes por Covid-19 no país. O estado é o primeiro colocado em mortes por milhão de habitantes pela doença, segundo apontou uma pesquisa feita pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde, Sergipe atingiu 4.953 mortes pelo coronavírus. A média atual é de 20 confirmações de óbitos por dia. A marca de mortes diárias no estado chama a atenção de grandes centros de pesquisa, a exemplo da Universidade Católica do Rio de Janeiro, que coloca Sergipe como um dos estados em situação grave de pandemia, quando se compara o número de mortes por milhão de habitantes. O estudo foi publicado no site Covid Analytics, da PUC do Rio. Na média de mortes em comparação com outros estados, Sergipe ficou atrás apenas do Mato Grosso do Sul e do Espírito Santo no início de maio. Segundo a Universidade Federal de Sergipe, o estado apresenta alta de mortes e de casos da doença desde fevereiro, com uma taxa de transmissão de 1,03. Isso significa dizer que de cada 100 pessoas contaminadas, elas podem contaminar outras 103 pessoas, mostrando uma alta circulação do vírus no nosso estado. O outro ponto importante é a taxa de incidência, que revela a chance que a pessoa tem de pegar o vírus no nosso estado. A taxa de incidência de Sergipe é mais alta que a taxa de incidência nacional, ressaltando a necessidade de cuidados, como o uso da máscara, o álcool gel e o distanciamento. O agravamento da doença também é provocado pelo surgimento de novas cepas. A que predomina no estado é a P1, mais conhecida como a variante de Manaus. A mais transmissível e mais letal é responsável pelas taxas de ocupação de leitos de UTI. Na rede pública, a ocupação chegou a 99% nesta terça-feira. Na rede privada, a ocupação esteve em 89,7%. Para esta infectologista, as medidas de combate ao vírus precisam ser seguidas rigorosamente. A gente tem que ter consciência que a vacina ainda não atingiu um grande número de pessoas. Então o vírus ainda está circulando muito forte na população. A contaminação ainda é muito grande e a gente precisa ter mais cuidado com aquela tria de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento físico das pessoas. Não dá para não estar se aglomerando em festas, mas estar fazendo festa em casa, fazendo festas com vizinhos. Isso transmite muito. A gente tem muitos casos de pessoas que se contaminaram em reuniões familiares, em pessoas que não moram na mesma casa, mas que se reúnem para uma festinha. A gente tem que ter mais... Nós temos que fazer restrição, não esperar as medidas restritivas do governo, porque a gente entende que todo mundo precisa trabalhar, mas a gente tomar mais cuidado individualmente. A Secretaria de Estado da Saúde informou que desconhece a pesquisa, assim como a metodologia aplicada pela universidade. Porém, reconheceu que os números de casos da Covid ainda estão em um patamar muito alto. Mas a análise epidemiológica mostra estabilidade nos casos de mortes. Quanto ao controle da pandemia, a saúde acrescentou que vem adotando todas as medidas necessárias.